Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! O Mistério do Jogo de Fazenda Macabro. É lá do canal do Bruno Rataki. Eu não conheço esse cara, tá bom? É um canal novo que eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações. Até para eu entender direito como é que é esse jogo aí. Eu não conheço esse jogo assim também como eu não conheço o canal. Então eu só vou parar aqui e bora dar play no vídeo. É claro, depois de eu falar as coisas que você já sabe que eu falo sempre, e o tubarão, enfim, então é isso aí, beleza? Com certeza! Toda vez deixando o seu like bem esperto para ajudar o melhor se inscrever no canal. Ative o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia, hein? Eita, a poderosa Black Shark está aqui! Para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! E os inscritos podem nadar com esse tubarão aqui, ó. Esse daqui é para os inscritos, tá? Os inscritos podem nadar com esse tubarãozinho aqui, tá? Gostou? Olha aí, assim, ó. Comprei justamente para vocês, ó. E... Ei, ei, ei! Meu Deus do céu, eu estou aqui, socorro! Deixa eu botar ali aqui, senão o tubarão vai brigar comigo. Eu deixei o filho dele cair no chão, mano, né? Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Opa! Opa! Parece um diamante! Parece um diamante! Parece um diamante! Xander, você vai encontrar várias armas de itens que vão desde modernos até tecnologias extremamente futuristas. E você deve usar esses itens para criar táticas, para ganhar suas batalhas e sobreviver. O Disterra vai ter um teste beta fechado de duas semanas que começam no dia 6 de julho. E você pode solicitar acesso gratuitamente pela página dele na Steam. O link da página vai estar aqui na descrição do vídeo. E não esquece de colocar o jogo na lista de desejos. E um número seleto de jogadores vão ganhar a chave do jogo por terem participado do beta e de eventos futuros. Mais detalhes vão ser anunciados na comunidade do jogo na Steam e no servidor deles do Discord. Se você tiver interesse, mais uma vez, o link tá aqui na descrição do vídeo. Agora vamo pro vídeo. Deixa o gosto da bigode aí, hein, mano. Só tem que aparecer a sobrancelha. E aí, aqui é o seu youtuber quase preferido, Clone. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma história que ficou bem conhecida na gringa, mas eu acho que ela não chegou a se popularizar no Brasil. Já deixo avisado aqui que boa parte das informações que eu compartilhar eu vi no Reddit e no canal desses dois gringos. Então fica aqui os créditos. Em alguns momentos do vídeo eu vou parar pra explicar coisas que muitas pessoas já sabem, mas é pra dar contexto pra aquelas pessoas que não sabem. Já deixo avisado também que algumas partes da história são um pouco pesadas. E eu não recomendo pra menores de 14 anos. Prossiga com a sua conta e risco. Ih, rapaz. O mistério do jogo de um vaga na macaco. Ih, rapaz. Existe um site muito conhecido na internet, principalmente na gringa, chamado Reddit. Dentro dele existem subreddits, que são basicamente fóruns, onde uma pessoa pode postar um tópico com um assunto e outras pessoas podem comentar nesse tópico. Basicamente todo assunto que existe no planeta tem um subreddit sobre ele. No meio deles existe o subreddit Tip of My Joystick, que na tradução fica na ponta do meu controle, que é uma referência à frase na ponta da minha língua. É, eu sei. Eu sou um cara muito inteligente. Nesse subreddit as pessoas tentam encontrar jogos que elas jogaram na infância e só lembram de detalhes específicos. Aí as pessoas criam um tópico dando o máximo de informações possíveis, e a comunidade tenta ajudar a encontrar esse jogo perdido. É comum as pessoas quererem encontrar esses jogos perdidos da infância. Todo mundo já jogou aquele jogo quando era bem pequeno, e volta e meia ele começa a martelar na sua memória, só que você não consegue lembrar do nome dele e nem sabe como encontrar ele. Eu mesmo tenho um vídeo encontrando um jogo da minha infância, e recentemente eu ajudei um cara no Twitter a encontrar o jogo da infância dele. Mas voltando pro Tip of My Joystick, no dia 30 de abril de 2016, um usuário chamado Sparta213 criou um tópico pedindo ajuda pra encontrar um jogo que se parecia com Harvest Moon. Pra quem não conhece, o Harvest Moon foi um jogo de fazenda de Super Nintendo, que foi bem revolucionário na época, quebrando o padrão de jogo de matar bichinho, pra um jogo onde você tinha uma fazenda, plantava sementes, cuidava de animais, e podia até ter uma esposa. Era tipo um Stardew Valley, só que bom. Brincadeira, brincadeira, calma, abaixa essa arma. No tópico, o Sparta213 escreveu, eu não sei quase nada sobre esse jogo. Tudo que eu consigo lembrar é que ele era tipo Harvest Moon, mas com uma reviravolta sombria. O jogo começa com você e sua esposa. Em uma noite, você acaba brigando com ela e mata ela com uma faca. Agora o jogo gira em torno de você cuidar da sua plantação pra sobreviver, enquanto tenta evitar do povo da cidade descobrir sobre o incidente. De tempos em tempos, a polícia vai na sua casa e você tem que esconder o corpo dela. O tópico logo de cara chamou a atenção das pessoas, porque é impossível você ler ou ouvir isso e não ficar curioso pra saber mais. É tão absurdo que é difícil de imaginar alguém criando um jogo assim. Se você conhece um pouco do mundo dos jogos, você sabe que o único lugar que esse jogo poderia existir seria em um site de Flash. É a única conclusão que dá pra chegar, porque era bem comum desenvolvedores de jogos de Flash fazerem jogos com temas mais pesados e sangrentos. Foi uma das primeiras respostas que deram no tópico. Fazia muito sentido. E também sugeriram dois jogos, Wild Season e Escape Land. Até que o Sparta acrescentou uma edição no tópico. Eu não faço ideia de que console o jogo era ou quando ele foi lançado. Eu sei que foi lançado depois dos anos 2000. Eu sei que isso é muito vago, mas é bem difícil lembrar de algo que você esqueceu. E o jogo é de antes do mês de 2015. Os gráficos não eram 3D. Eu tenho 100% de certeza que não era um jogo de navegador. O Wild Season foi um jogo lançado em 2015, que segundo a sugestão ele era um Harvest Moon mais adulto. Só que a história do jogo não tinha nada a ver com o jogo do Sparta. E o Escape Land até tinha elementos de fazenda e policiais pra você despistar. Só que o gráfico dele era 3D e ele não era nada parecido com o Harvest Moon. Chegaram a sugerir que podia ser um jogo de terror feito na RPG Maker, mas ninguém encontrou nada. Ele infelizmente não tinha mais nenhuma informação pra acrescentar a lendas que foram escritas no tópico e não sabia dizer em que época da vida dele que ele jogou o jogo. O período entre 2000 e 2015 é muito grande pra encontrar alguma coisa. A parte mais estranha foi Sparta afirmar com certeza que não era um jogo de navegador. Ele dizia que o jogo tinha uma qualidade superior. E logo se não era de navegador, não era de Flash. E algumas pessoas questionaram isso, porque seria impossível alguém lançar um jogo com um tema desse pra um console de forma oficial. A essa altura o mais provável é que a origem desse jogo seja seus sonhos. É exatamente o tipo de coisa que um sonho cria. Algo que você gosta ou pensa na vida real, como Harvest Moon, misturado com algum incidente horrível que o sonho faz você sofrer, pela culpa que você sente. Enquanto ninguém à sua volta percebe, mas suspeitam de você. Todo mundo tem um sonho de culpa. Esse parece ser o seu. Você provavelmente confundiu com a vida real, assim como todo mundo faz às vezes. Pelo fato do jogo ser esquisito e o tanto de gameplay e arte que teriam que criar, eu duvido muito que alguém tenha feito um jogo assim. A parte que ele explica que pode ser um sonho é um pouco confusa, mas o cérebro realmente costuma fazer isso de criar situações aleatórias em sonhos por conta da culpa que nós sentimos por ter feito alguma coisa. E sonhar com um jogo que todo mundo sonha. Às vezes misturamos jogos que já existem ou criamos jogos totalmente novos na nossa cabeça. Eu, por exemplo, já cheguei a sonhar com um jogo tão legal que quando eu acordei eu fiquei triste por ele não ser real. Então, era uma teoria muito válida. Com 122 upvotes e 37 comentários, o tópico do Esparta caiu no esquecimento, sem novas informações e sem novas sugestões. O que parecia ser o fim daquela busca, na verdade foi só o início. Dois anos depois, no dia 17 de dezembro de 2018, um usuário com o nome de David Spade AMA postou um tópico no Tip of My Joystick com o título PC Evil Farming Game, que na tradução literal fica O Jogo de Fazenda do Mal. Tem esse jogo que eu baixei por volta de 2006, foi antes de trocar as peças no meu computador e eu acabei perdendo. Era um jogo de fazenda estilo Stardew Valley onde você mata a sua esposa e então tenta fingir que nunca matou ela. E isso era o jogo inteiro. Continue trabalhando na fazenda e certifique-se de que ninguém descubra o incidente. Tinha um minigame de pesca e eu lembro especificamente de pescar evidências do assassinato e o personagem desmaiar. Edit. O jogo não tentava se passar por um jogo infantil. Não era feito no RPG Maker e eu baixei em algum site de desenvolvedor indie. Aparecia telas com datas a cada dia que você passava no jogo e um dos personagens era um velho com barba branca. As pessoas viram o tópico e rapidamente conectaram os pontos. Essa é uma das postagens mais votadas de todo o subreddit e continua sem uma resposta. Então provavelmente não foi um sonho. Será que o AP conseguiria nos fornecer mais detalhes que esse post antigo? Uau, eu pensei que era o único. O que não foi mencionado naquele tópico é a gameplay em pixel art e as cutscenes estranhas num estilo de arte diferente. Eu baixei ele em algum site mal feito de desenvolvedor indie. O site também tinha bastante vídeos com conteúdo gráfico pra baixar. O nome era tão incomum que eu não consigo lembrar qual era. Talvez começava com Ash, mas esse pode ter sido outro site. Algumas pessoas ficaram meio céticas por conta da descrição do David ser bem parecida com o tópico do Esparta. Mas o David insistia que era real e entregou todos esses novos detalhes. Com isso as pessoas começaram a buscar pelo jogo novamente que agora tinha um nome dado pela comunidade. Evil Farming Game. Jogo de Fazenda do Mal. Jogo atrás jogo era sugerido e jogo atrás jogo era negado pelo David. Como Gleaner Heights, Lakeville Cabin, Reap and Soul, Moirai, que eu já fiz um vídeo sobre aqui no canal. E ele chega a ser bastante parecido. O protagonista do jogo é um fazendeiro e tem uma parte que tem uma mulher ensanguentada. Só que o Moirai não tem nenhum plot sobre esposa, não tem nenhuma parte onde você trabalha numa fazenda, não tem nenhum minigame de pesca e não é parecido com Harvest Moon. Todos os jogos acabavam lembrando Evil Farming Game em algum aspecto, mas acabavam faltando todos os outros aspectos. Citaram a possibilidade de ser uma ROM hackeada de jogo antigo. Pra quem não sabe, ROM é o arquivo de jogo que é usado pra rodar jogos em emuladores de computador. Algumas pessoas pegam essas ROMs e modificam elas, alterando sprites ou criando um jogo completamente novo em cima daquela ROM. Essas edições ganham o nome de ROM HACK. Também citaram o fato que a história era muito parecida com a história do livro 1922, do Stephen King, lançado em 2010. E obviamente com o filme que foi lançado em 2017. A primeira coisa que eu pensei quando eu li isso foi E se alguém fez um jogo inspirado na história desse livro? Por mais que tenha ajudado muito na busca as novas informações que o David deu, algumas delas conflitavam com as informações do Sparta. Como o fato do Sparta jurar que não era um jogo de navegador, e sim um jogo lançado pra console oficialmente. Enquanto o David dizia ter baixado o jogo em algum site mal feito de jogos indies. O Sparta também afirmava que o jogo não tinha um minigame de pesca. Será que alguém tava mentindo? Trollando? Ou talvez só confundindo as coisas? A busca ficou mais interessante quando apareceu um usuário chamado O DoomiaBambuzo Que fez um tópico no Tip of My Joystick Dizendo que ele tinha jogado o jogo muitos anos atrás E que tinha um jogo em um notebook dele que não liga mais. Ele deu a mesma descrição do jogo que o Sparta e o David. Disse que o laptop era de 2001 e que tinha comprado um laptop novo em 2003. Então o jogo provavelmente era desse período. A comunidade totalmente motivada a encontrar o jogo Ofereceu serviço técnico pra consertar o computador dele E até sugeriram abrir uma vaquinha pra apagar o conserto do computador. Só que ele disse que não precisava que na semana seguinte ele ia ver se tinha conserto. Com todo mundo ansioso ele apareceu na semana seguinte Disse que foi numa loja local e falaram pra ele que o computador tava estragado Por conta da umidez do local onde ele tinha guardado o computador. Sugerindo pra ele encontrar uma empresa especializada em recuperar arquivos de HD Pra ver se conseguiam recuperar o arquivo do jogo dentro do HD. Ele foi atrás e segundo ele disseram que o disco do HD tava úmido e era irrecuperável. Ele pediu desculpas por criar esperanças na galera. Eu particularmente acho que o cara só tava à toa no hash e resolveu trollar a galera fazendo todo mundo esperar. Porque em nenhum momento ele postou uma foto do notebook ou do HD. E pesquisando eu encontrei rapidamente uma postagem do cara do notebook em um subreddit aleatório Onde ele dizia que usava aquele perfil pra não ser identificado. Com pessoas na postagem chamando ele de troll. Ele excluiu o perfil depois de cansar de trollar os outros. Acredite em mim quando eu digo que existem pessoas que levam trollagem como profissão. É tudo que elas sabem fazer. A busca não parou. As pessoas queriam encontrar esse jogo. Não pela nostalgia do Sparta ou do David. Mas porque elas não conseguiam aceitar um jogo com um tema absurdo como esse. Ficar pra sempre perdido na grandiosidade da internet. Só que as comunidades ainda eram pequenas. Só a galera do Reddit sabia da história. Até que no dia 16 de janeiro de 2020. O youtuber Nexpo lançou um vídeo chamado Crônicas do Reddit. Onde ele conta histórias esquisitas do Reddit. E no final do vídeo ele conta a história do Evil Farming Game. Logo em sequência no dia 29 de janeiro de 2020. Um youtuber chamado Wang fez o primeiro vídeo dele sobre o Evil Farming Game. Graças a esses dois a história se popularizou a ponto de milhares de pessoas começarem a buscar pelo jogo. E dar novas sugestões nos comentários dos vídeos. As pessoas ficaram tão motivadas que criaram um subreddit próprio. O R barra Tech Evil Farming Game. Qualquer pista nova e qualquer pista desmentida era postada lá. Juntaram 12 mil membros. Eles tinham um tópico fixado que era sempre atualizado como uma lista de jogos, room hacks, livros, filmes. Que tinham histórias parecidas com o Evil Farming Game. Mas que não eram o Evil Farming Game. Se eu não me engano um grupo de pessoas sem nenhuma ligação direta ao Sparta ou o David. Criaram esse subreddit. E depois de um tempo eles conseguiram contato com o Sparta. E sempre que aparecia alguma pista nova eles mandavam pra ele. Pra ele dizer se a pista tava certa ou não. Nisso já tinham se passado 5 anos desde o primeiro tópico. Com o tempo mais pessoas apareceram falando que também já tinham jogado esse jogo. E um cara disse que conhecia o site que o nome começava com Ash. Que o David tinha citado. Aparentemente o nome dele era Ash and Bones. Que seria cinzas e ossos. Segundo a pessoa que sabia o nome nesse site tinham vários vídeos de pessoas não vivendo. Com música de metal tocando de fundo. E uma aba de jogos baixáveis. Mas nunca encontraram o site. Outra usuária do subreddit chamada PlumpDev acabou ficando um pouco obcecada com essa busca. Ela postou um tópico dizendo que baixou e jogou o Evil Farming Game entre 2014 e 2016. Em um laptop ruim que ela tinha. Ela disse que como o laptop dela era ruim. Ela vivia jogando jogos gratuitos que baixava em sites. Ela inclusive lembrava o design do site que baixou. E o design de um dos personagens. E ela desenhou pra comunidade ver. Esse aqui era o site. E esse era o design do personagem. Segundo ela o jogo era acessado via um executável baixado. E quando você abriu o executável o jogo mudava pelo navegador. Algo que eu acho que é comum quando o jogo é de flash. Nisso ela começou a acessar um site de jogos gratuitos. E pesquisar a versão antiga deles no Wayback Machine. Pra ver se encontrava algum com um design similar. Mas ela não encontrou nada. Foi aí que começou a obsessão dela. Ela decidiu checar centenas e centenas de jogos que estavam disponíveis nesses sites. Um por um. Pra ver se achava o Evil Farming Game. Nada. Alguém na comunidade havia dito que existia a possibilidade de Markiplier ter jogado esse jogo. Ela simplesmente passou por todos os vídeos antigos dele. E de outros youtubers que fazem conteúdo de jogos de terror. Nada. Até que no dia 10 de maio de 2021. A PlumpDev postou um novo tópico no subreddit. E o encontrei. O nome é The Red Sunsets Over The Fields of Grain. É um jogo de celular. Foi removido da App Store em algum momento por violar os termos de serviços. É por isso que é tão difícil de encontrar. E por isso poucas pessoas jogaram. Por mais de uma semana eu passei 14 horas por dia procurando pelo jogo. Mas eu finalmente encontrei. Eu sou uma mulher cansada. Mas feliz. Será? Será que depois de 6 anos de busca. Finalmente encontraram? O jogo em questão compartilhava as similaridades de sempre. Tinha elementos de jogo de fazenda. E assassinato. O padrão. Só que segundo o Eng. Esse belo bigodudo aqui do meu lado. O jogo nunca chegou a ser lançado na App Store por quebrar os termos de serviço. Termos esses que em outro site o próprio desenvolvedor falou que tava quebrando. Então quase ninguém jogou esse jogo além das pessoas próximas do desenvolvedor. Não tinha como esse ser o Evil Farming Game. Mais tarde o Asparta confirmou que infelizmente não era esse o jogo. Porque ele nunca teve iPhone. Então não teria como ele jogar. Mas se você para pra pensar. Começa a ficar um pouco assustador o tanto de jogo e história semelhante com a do Evil Farming Game. O que que essa galera anda criando? No dia seguinte a PlumpDev assumiu e tirou conclusões precipitadas quando encontrou esse jogo de celular. Ela falou que tava virada sem dormir e acabou ficando animada demais com a descoberta. Junto no tópico ela fez uma edição adicionando um comentário muito interessante. Ela disse que acha que existem múltiplos jogos que as pessoas confundem com o Evil Farming Game. Segundo ela a descrição que as pessoas dão sobre o jogo mudam drasticamente. E as vezes acabam contradizendo outras. Ela dá de exemplo que o Asparta e o David falam que o jogo era focado em cuidar da fazenda e era bem focado na história. Basicamente um RPG de fazenda. Mas o jogo que ela e outros se lembram era um jogo arcade. Em que você tem que esconder o corpo e evitar a polícia. Com uma gameplay mais simples. Com quase nenhum texto ou personagens adicionais. É uma teoria que faz muito sentido e dá pra levar em consideração. Mas se existe mais de um Evil Farming Game. Como que em 6 anos de busca ou em 1 ano de subreddit não encontraram pelo menos um? Várias vezes pareciam que tava bem perto de descobrir alguma coisa. Pra depois descobrir que a informação ou a imagem que tinham era falsa. Como esse print que o Asparta disse que não consegue reconhecer o jogo pela qualidade. E esse outro jogo todo esquisito que criaram só pra enganar a comunidade. Chegou até a ter uma teoria que não existia jogo nenhum. E na verdade o tópico do Asparta era uma forma quase que inconsciente dele confessar um crime que ele tinha cometido. Tudo parecia estar no mesmo patamar de antes. Sem grandes novidades sobre a existência do jogo. Até o dia 13 de junho de 2021. Quando o mistério finalmente foi solucionado. E eu não sei se vocês estão preparados pra ouvir isso. Mas eu vou contar. Eu tô armada. A busca chega ao fim. Um inscrito do Weng chamado Equals Snake. Depois de assistir o vídeo do Weng sobre o jogo. Lembrou de uma coisa muito específica. De uma live de 6 de junho de 2015. Do youtuber Vine Salse. Onde ele tava jogando um jogo de PS2. E no meio da gameplay ele começa a falar sobre os jogos que os amigos dele alugavam na infância. E um dos jogos que ele cita é o Body Harvest. De Nintendo 64. E ele disse que achava o nome muito estranho. Que o nome fazia ele pensar em Harvest Moon. E aí ele fez um trocadilho. Com o nome Body Harvest Moon. Body significando corpo ou cadáver. E Harvest colheta. E aí ele começa a falar coisas tipo. Imagina se existisse um jogo assim. E as palavras que ele fala logo em seguida. É. Um fã do Vine Salse clipou essa parte da live e fez uma versão animada dela. Que acaba lembrando um pouco um jogo. As pessoas foram atrás do Sparta pra conseguir alguma resposta. Mas ele demorou pra responder. E enquanto ele não respondia começaram a juntar outras informações no tópico. Contaram uma mensagem de março de 2020. No Discord do Subreddit. Que era um print de um cara que tinha conversado com o Sparta no privado. Obrigado por me contatar. Desculpa por demorar pra responder. Eu honestamente não tenho mais informações além das que foram apresentadas. Eu simplesmente aceitei que posso ter sonhado com isso. Em um estado meio acordado, meio dormindo. Enquanto assistia a uma live stream. A stream possivelmente era do Vine Salse. Se você quiser procurar. Mas são horas e horas de gravações. O usuário do Discord disse. Hora de começar a procurar por streams do Vine Salse do início de 2016. Mas ninguém deu atenção na época. Nem o próprio Sparta. Até que o Sparta apareceu pra checar o clipe do Vine Salse. E disse o seguinte. Então gente. Eu acabei de ver a animação que fizeram do Vine Salse. Que alguém aqui encontrou. E por mais anticlimático que isso possa ser. Eu acredito que é bem possível que essa seja a origem do jogo. Tudo encaixa perfeitamente. E eu costumava cair no sono toda hora assistindo os vídeos do Vine Salse. Sim. Senhoras e senhores. Esse é o Evil Farming Game. Uma piada feita pelo Vine Salse em uma live de 2015. O mistério poderia ter sido resolvido dois meses depois do subred ter sido criado. Mas só agora descobriram isso. Um fim extremamente anticlimático. E agora fica a pergunta. Será que todo mundo além do Sparta que disse que jogou um jogo parecido. Tava mentindo? Tava trollando? Tava louco? Seria só um grande efeito Mandela onde o cérebro das pessoas criou memórias falsas. Com base em pequenos fragmentos de memórias reais? Por que o Sparta nunca mais citou essas informações que ele contou pra esse cara no privado? Se em março de 2020 ele dizia já ter aceitado o fato de que podia ter sonhado com isso. Será que no fundo ele gostava do que ele tinha criado? De ter colocado milhares de pessoas pra buscar um jogo que nunca existiu? É uma teoria válida mas ao mesmo tempo ele nunca pareceu se importar muito com a busca. Já que ele demorava pra responder as pessoas quando surgiam informações novas. E durante esses seis anos ele em algum momento teria cansado de enganar as pessoas. Caso a intenção dele fosse realmente enganar os outros. Repetindo mais uma vez. O Evil Farming Game do Sparta nunca existiu. Ele só caiu no sono assistindo a live do Vine Salse. E acabou sonhando com o que o Vine Salse estava falando. O Vine Salse chegou a fazer um vídeo resposta sobre. Ele não fazia ideia da existência dessa busca. E pediu desculpa diversas vezes por fazer as pessoas perderem tempo com isso. Com uma risada maléfica no meio. E agora você me pergunta, é isso então? Foi tudo um sonho? Foi tudo uma perda de tempo? Na minha opinião, não. Eu acredito muito na teoria da Plump Dev que conforme o tempo foi passando. As pessoas foram associando múltiplos jogos ao Evil Farming Game. E por mais que a maioria desses jogos possam não ser parecidos. Tem pelos dois jogos que são extremamente parecidos com a história. O jogo que o David contou. E o jogo que a Plump Dev contou. Existe por aí perdido na internet um jogo de um fazendeiro que comete crimes. E no tempo livre dele ele pesca. Coisa que no sonho do Sparta e na live do Vine Salse nunca foi citada. Pra muitos a busca já acabou e só seguiram com a vida deles. Mas na minha opinião ela não acabou. Não até encontrar nesse jogo que tem um minigame de pesca. Além disso a Plump Dev disse que tem o jogo no HD do notebook antigo dela. Que também estragou. Mas diferente do Troll que eu contei mais cedo. Ela mostrou que comprou uma peça de 100 dólares. Pra tentar fazer o HD voltar a funcionar. Pode ser que ela consiga consertar e essa história tenha mais de uma conclusão. Então, senhoras e senhores. Mano... A busca não acabou. Caraca, bicho. Se ao longo dos dias ou das semanas encontrar um jogo novo. Vou atualizar vocês pelo comentário fixado no vídeo. Mas por esse vídeo é isso. Eu não sei se eu fui o primeiro brasileiro a falar do assunto. Mas quando eu pesquisei não encontrei nenhum outro. Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Dá uma rasteira na sua avó. E não esquece de olhar a descrição do vídeo. E eu vejo vocês numa próxima. Fiquem bem e... Tchau. Tirando a parte da rasteira na avó. Que a minha avó já morreu. E eu nem conheci ela quando era pequeno. Eu gostei do canal. Eu gostei do cara. É bem interessante. Mano, agora essa parada desse jogo aí, mano. Que isso. Daqui a pouco, cara. Se esse jogo não existir. Eu tava pensando aqui em todo momento quando ele falava sobre isso. Se não encontrarem nunca esse jogo. Você pode ter certeza que vai ter alguém que vai desenvolver esse jogo. E vai falar aqui. Eu achei. Olha. Consegui achar o jogo. E aí o cara vai ganhar milhões e milhões e milhões com esse jogo. Que provavelmente é fruto da imaginação de um cara que estava assistindo uma live de alguém. Que falou coisas sobre o que ele sonhou, pensou, que jogou. Então já pensou? Aparece uma pessoa aí que sabe fazer programação. Sabe fazer jogos aí, pá. E aí bota no estilo que de repente ele se lembra aquele estilo minigame assim antigo e tal. O estilo FNAF também que tem aquele minigamezinho que aparece. E aí aparece um doidão falando o que achou e ele fala. Caraca, é isso mesmo. Ai meu Deus, agora eu lembrei. Só que naquela hora, de repente ele vai pensar que é aquilo mesmo. Só que foi alguém que inventou o jogo ali na hora com as informações que pegou. Mas enfim, eu tô meio que fazendo uma especulação doida aqui. Eu tô entrando meio que nesse mundo aqui de especulações e... Sei lá, doideira. Bom gente, é isso. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu vídeo. E tá. Antes de eu sair eu vou fazer o que eu sempre faço. Vou me inscrever no canal do cara aqui, né. Tá. Como eu sempre faço. Gostei do conteúdo dele. Se vocês quiserem mais vídeos, já sabem como é que funciona. É só deixar nos comentários. Beleza. Bom, e eu quero deixar meu agradecimento a todos vocês que são inscritos no meu canal. É claro, todos vocês se compõem. Mas também quero deixar aqui o agradecimento especial pra vocês que são membros do canal. Que tem me ajudado diretamente aqui a continuar com esse trabalho. Muito obrigado por estarem me apoiando. Agradeço também a galera da Twitch. Também que tem me acompanhado lá. E eu vou ficando por aqui. Gente, muito obrigado por terem ficado comigo até aí. Aguardem que eu esteja trazendo mais vídeos pra vocês, tá bom? Até a próxima. E valeu-a. Se inscreve no canal do Negão. É o melhor que você faz. A espada dele é forte demais. Ai, gente. A espada dele é forte. Alexandre Mária. A espada dele é forte. A espada dele é forte. A espada do Negão do Negão.